O Dufus é jogando, busca jogada aqui na metade de campo, Osvaldo para o time de São Paulo, Osvaldo rola pela esquerda para Carleto, já passando a metade de campo, dominando para o Tricolor, Carleto voltou para Osvaldo, Osvaldo cadenciando o jogo para o time de São Paulo, por dentro ali, Luiz Fabiano de calcanhar para Ganso, Ganso também de calcanhar, bonito para Osvaldo, na velocidade, dominou, invadiu a grande área, faz o cruzamento para Fabiano, vai marcar! GOOOOOOOL! 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 São Paulo! A torcida está de branco em armáculo, o povo traz aí amor! FABULOSO! GOOOOOOOL! Aos doze minutos do primeiro tempo, o São Paulo faz um lindo gol no estádio do Morumbi! Luiz Fabiano de calcanhar, pra Ganso, que de calcanhar tocou de primeira pra Osvaldo, Passou na velocidade, passou como um foguete Pela ponta esquerda, Oswaldo Foi quase até a linha de fundo, cruzou o Brata E chegou batendo na entrada, ela peguei na área Fabuloso, de pela direita no cantinho Na saída do goleiro Diego, bola pro fundo Do Parabante, um gol lindo no São Paulo Naquele que Osmar Santos Diria, pit, 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 pit Pit, 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 pit Linda, troca de passes do São Paulo Gol do Fabuloso, Luiz Fabiano Camisa número 9, Creu, Creu neles Creu, Creu neles, Fabuloso, Creu, Creu neles Creu neles, Creu neles, São Paulo Luiz Fabuloso marca o primeiro do Tricolor Em 2013, camisa número 9 Fazendo a torcida Tricolor Muito mais feliz no Morumbi Tá lá dentro, pode chorar Goleiro Diego Erna, o Boribi entregou para o Wellington Presente, o Wellington dá pela venga direita para Jadson Jadson, para Canhete, Canhete voltou Ao campo de defesa para Paulo Miranda, Paulo Miranda com Rodolfo Rodolfo na esquerda para Carleto, lá vem Tricolor Carleto avançou, já passa a velocidade No campo de ataque pela canhota, rolou por dentro Para Denilson, Denilson dominou Clareou, entrada na grande área Jadson, Jadson, Jadson Do São Paulo Jadson, camisa 10 Na perna assistência de Denilson Na entrada da grande área Jadson já dominou, girando, já dominou, tirando Já dominou, batendo, Bruno Perna direita, bola no canto direito Inapelável para Diego 35 minutos eram jogados no segundo tempo Jadson Deixa o São Paulo pertinho Da primeira vitória no campeonato paulista Jadson, creu, creu neles, creu, creu neles Jadson, creu neles, Tricolor Jadson marca a camisa Número 10, Jadson Fazendo a torcida Tricolor Muito mais feliz aqui no estádio do Monambi Sorriso de orelha a orelha no torcedor do São Paulo 2 a 0, Tricolor Pode chorar, goleiro Diego Jadson, creu neles, Tricolor